Então gente, vamos continuar falando aqui, primeiramente, não é um bom dia, boa tarde para você que está ligado aqui no canal, Luciano Cantiglieri, aqui você se informa sobre baixarias do YouTube, porque aqui no YouTube, acho que vocês já perceberam que a plataforma virou um caos, virou baixaria total, então existem senhoras, senhoras distintas, senhoras despojadas que entram, que obtiveram essa oportunidade de estarem na plataforma do YouTube para falar de suas necessidades, de suas vidas aturbuladas, suas vidas maravilhosas e nós que estamos aqui também acompanhando todo esse barraco, toda essa baixaria, damos essa oportunidade para essas mulheres falarem e desabafarem tudo aquilo que elas estão querendo botar para fora, então é o seguinte, gente, existe essa mulher de pouso alegre, é uma mulher muito feliz, uma mulher muito gostosa, uma mulher muito maravilhosa, um corpo escultural, uma voz gostosa, um caráter inigualável, uma pessoa de muito carisma, uma pessoa estudada, uma pessoa íntegra, de grau super elevado, com ela se encontra também uma mulher casadérrima, casadérrima, com filhos de Mogi das Cruzes, essa daí já é uma socialite, uma socialite que fala muito bem, que é formada em letras, aliás, e que gosta de corrigir as pessoas, o português dela é excepcional, então ela tem essa liberdade de estar corrigindo, de estar falando, expondo as opiniões dela, que aliás, por sinal, cá para nós, são opiniões que realmente, gente, vamos aplaudir de pé, porque realmente é uma mulher que está ali, né, gente, dando a opinião dela e que deixa todo mundo babando, porque a opinião dela é uma coisa de louco, né, é realmente a opinião, né, se você vai de encontro com a opinião dessa mulher, você é maluco, porque essa mulher realmente é uma mulher magnífica, não é, mulher linda, bem casada, mulher com um franjão quadradão maravilhoso, todaão, né, uma perna muito linda, perna maravilhosa, enfim, né, gente, é assim, é de babar, é de cair o queixo, né, como realmente essas duas personalidades, né, são musas, são musas do YouTube, são musas da internet, e vamos lá, a gente tem que respeitar, tá, gente, vamos respeitar, vamos respeitar, porque não é para qualquer um não, hein, não é para qualquer um não, tá legal? Eu tô falando delas duas, tem mais personalidade do YouTube, com certeza que vocês vão adorar, que vocês vão cair de queixo, sabe, mas essas duas são as principais, né, porque são musas reais, são musas reais, né, então vamos começar a falar sobre a musa de pouso triste, que é aquela musa que, ó, cai na cachaça, não é? Bom, ela, ela falou, 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 né, no vídeo resposta, só que ela deu aquela enrolada, né, aquela embromada, como ela sempre faz, né, para poder escapar, não é, do assunto da cagada, o que que acontece? A mulher saiu toda a cagada do bar, né, o vizinho viu, o vizinho pegou, o vizinho tem mais coisa para falar, né, gente, mas como a gente é, né, maroto, a gente vai soltando aos pouquinhos, mas o vizinho falou que a mulher saiu toda a cagada, ele tem prova, ela é conhecida lá no bar, no bairro dela, sim, e é conhecida no bar do peixe, ela não quer falar do bar do peixe, tá, se vocês perceberem, em momento nenhum, ela falou do bar do peixe, na, no vídeo dela, e ela começou a falar da Amora Alves, né, o que que tem a ver a Amora Alves com essa situação? Nada, né, mas o que que ela fez ali? Ela quis embromar, quis, né, desfocar o assunto para poder, né, encher a linguiça e descredibilizar o assunto que é, né, a agressividade, né, a baixaria da pessoa, da criatura, ela faz esse tipo de coisa, todo mundo já sabe, né, é uma estratégia que ela utiliza para poder fugir dos assuntos, mas vamos lá, então a mulher realmente ficou cagada, saiu cagada, bêbada do bar, né, tenho fotos dessa mulher, inclusive no bar, tenho fotos do bar, e a pessoa que falou comigo, me garantiu, Luciano, se você quiser, eu tiro foto da casa dela, da frente da casa dela, do lado da casa dela, entendeu? E eu vou, eu posso ir passando para você, eu falei, beleza, pode ir passando para mim porque, inclusive, eu não tenho essa intenção de postar no meu canal, não, não tenho de verdade, tá, gente? Não me interessa, problema, é a casa dela, eu só quero que vocês saibam que essas pessoas que muito falam da vida do outro, também tem uma vida, entendeu? Então, quando você quer muito da vida alheia, você precisa olhar muito para a sua vida, não é? Como que anda a sua vida? O que você anda fazendo? O que você já fez na sua vida para você estar julgando a vida do seu próximo? Então é isso, tá, gente? Vai aí, dá essa resposta aí, como é que foi? O que acontece? Por que você estava cagada no bar? O que você aprontou lá? Você brigou com quem? E fala a verdade, fala a verdade, porque se você não falar a verdade, aí eu boto a mãe dele para falar aqui também, tá bom? E ela falou que fala, tá? E aí vamos ver se você vai desmentir, né? Vamos ver. Inclusive, eu vou tentar ver se ele aceita, sim, fazer um vídeo para mim, tá bom? Um vídeo, porque ele já falou que não tem medo de você, mas que você realmente é uma mulher muito baixa, mas ele não tem medo de você, porque inclusive fez B.O. contra você. Então, vamos lá, vamos continuar jogando, né? É o jogo, você gosta de jogar, gosta de brincar, a gente também gosta, né? Eu não canso, né? Eu sou jovem, tenho 30 anos, vamos embora, vamos curtir, vamos zoar e vamos continuar nesse joguinho aí do YouTube, que tá maravilhoso. Um bate a tudo, galera, e tchau, até o próximo vídeo.